Desde o princípio Tu és o meu amado Filho Não meu querer, mas sim o Teu Maravilhado nos endendos Cantando Lindo, lindo, lindo és Em glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou O nome de Jesus é santo Eu vou chamar povo santo, aê Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou O nome de Jesus é santo e santo assim Me leva à sala do trono E mostra a Tua beleza Eu quero ver Tua face Deus me leva à sala do trono E mostra a Tua beleza, Pai Eu quero ver Tua face Tua face Eu quero ver Tua face Eu quero ver Tua face Eu quero ver Tua face Quem é o nome de Jesus é santo e santo assim Quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, Jesus Não há nome tão só assim como Deus, Senhor Não há nome tão só assim como Deus, Senhor Só quero, só quero ver você 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 Vale a Deus Semeando e reclamando a boa semente do amor Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Deus Ai meu cembro não tomou, meu irmão Let's see me get the way Let's see me get the way